Um dia, como qualquer outro dia O Senhor me criou Para uma grande missão Um jovem, como qualquer outro jovem O Senhor me chamou Para uma grande missão Eu nada sabia Eu nada entendia Eu nada previa De uma grande missão Eu me encantei Me apaixonei O barco larguei Por uma grande missão Eu disse sim, ó Senhor Eu disse sim por amor Pronto pra ir eu estou Para uma nova missão Eu disse sim, ó Senhor Eu disse sim por amor Pronto pra ir eu estou Para uma nova missão O mundo, como qualquer outro mundo O Senhor me elegeu Para uma grande missão Um povo, como qualquer outro povo O Senhor me enviou Para uma grande missão Eu não resisti Eu quase morri Chorei e sorri Por uma grande missão A vida risquei Eu disse sim por amor E você se deu Elegeu Elegeu